B.M.C.K.M, Malik, que se faz pelo seu futuro, pra não viver inseguro Fabulário sem livro, música de castigo, B.M.C.K.M, Malik, apresenta a raça Fumaça é o bicho de fazer, pois ia sonhar, chicote que volta, chubata, nossa vez de ganhar Ripa, é todo dia, se doze é troco de magnata Cuidado, vão atirar, rapa, são dias com projetos Mente fértil, tente imaginar, tá sem colírio, tio, mete a lupa Caí, 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 acharam que fácil seria, mal, Iki, a rua que ensinou, negli Tô moderando o trajeto de rota, sem quadro roda, se for tentar, se explicar é foda Reprovei por nota, orgulho eu hei de dar, se ficar na minha bota, tio, sai pra lá A chocolate cês gosta, mas não quer comprar A família tá unida, os vagabundo vai versar A sua saga é o que faz o seu mundo girar Independente de onde vem ou pra onde cê vá Ninguém é tão alguém, sem ninguém pra ajudar Saiba como chegar, saiba como voltar A sua saga é o que faz o seu mundo girar Independente de onde vem ou pra onde cê vá Ninguém é tão alguém, sem ninguém pra ajudar Saiba como chegar, saiba como voltar Vivo, foco no objetivo Observando tudo ao redor intuitivo Vejo casas de madeira, pau a pique, pique esconde Que não esconde no rosto das crianças O semblante de tristeza Por já ter maturidade, por saber o que falta na mesa Crescem cheios de ódio e incerteza Clareza de que se não correr atrás, tudo vai ficar pra trás Mas até os sonhos hoje já parecem tão banais Que muitos desistem antes de chegar Por não ter força e nenhum incentivo pra buscar Muito menos alguém em quem se possa espelhar E ao redor pior parece até que vai surtar Não, chega de lamento e tanta solidão Chega de tormento dentro do coração Se for nóis por nóis então que fortaleça a união Pra começar a mudar a história só precisa da intenção A sua saga é o que faz o seu mundo girar Independente de onde vem ou pra onde cê vá Ninguém é tão alguém, sem ninguém pra ajudar Saiba como chegar, saiba como voltar A sua saga é o que faz o seu mundo girar Independente de onde vem ou pra onde cê vá Ninguém é tão alguém, sem ninguém pra ajudar Saiba como chegar, saiba como voltar Recorrendo as estradas da vida Algumas sofridas, amores e intrigas Alguns sem perspectiva Em meio a essas caminhadas tão pesadas que enfraquecem o coração Faz um guerreiro se vestem o chão Faz pensar na manhã preocupação Faz ficar com o pé atrás Porque o futuro tá bem próximo demais E no veneno amarga mais Eu quero ver o pôr do sol num ambiente de paz Porque a mente é treinada pra maldade eficaz A tentação que faz vários irmãos na ilusão abraçar Pensar que é story rodar, na ilha se deparar O futuro é incerto, faça coisa acontecer Por você, pra mais tarde poder fortalecer os seus Então vai viver, construir, aprender, entender o amanhã A sua saga é o que faz o seu mundo girar Independente de onde venha ou pra onde cê vá Ninguém é tão alguém sem ninguém pra ajudar Saiba como chegar, saiba como voltar A sua saga é o que faz o seu mundo girar Independente de onde venha ou pra onde cê vá Ninguém é tão alguém sem ninguém pra ajudar Saiba como chegar, saiba como voltar Música 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 Legenda por Sônia Ruberti